A plataforma eu fiz, ainda não coloquei tudo o que eu sei fazer, o que eu vou colocar, devido agora que a minha vida é um andar de cada vez. Então, logicamente, gente, que eu não sou de ficar pesquisando em site de ninguém, canal de ninguém. Tudo que eu posso, eu posso coisas que eu faço no meu dia a dia e que eu sei fazer. Não vou copiar de ninguém, canal de ninguém, principalmente canal que já tem uma certa visualização. Então, existem canais de artes, principalmente agora de forminha, que tem pessoas que direcionam você já para... Existe um aplicativo que direciona você já por uma página, para você ficar preso àquela página, para você já ficar ali, para dar visualização àquele canal e, consequentemente, mais visualização e mais descrição para esse canal. Eu não faço esse tipo de coisa. Tudo o que eu fiz até hoje foi de graça, vocês podem saber. Tudo, tudo, todas as minhas forminhas foram de graça. Inclusive, eu vejo em sites aí, até modelos de forminha que eu dei, né, que eu já passei várias forminhas. Hoje eu não faço isso, tá, gente? Não faço isso porque eu sei que por trás disso tem canais e tem pessoas que têm firmas que usam de coisas fáceis para se dar bem. Então, eu não sou nenhuma boba também de ficar doando as minhas forminhas, os modelos mastigados, para esses canais se aproveitarem ainda e ter tudo bem, já prontinho, para eles se darem bem. Quem quer fazer algo, quem quer crescer, que corra atrás como eu corri. Não é isso? Então, não estou falando com as pessoas, as pessoas só de verem as forminhas, elas sabem fazer. Então, mas existem pessoas que querem que eu mande para o e-mail para depois elas fazerem a postila e ficar distribuindo postila aí na internet como se fosse delas. E depois prende essas pessoas, para essas pessoas ficarem fazendo parte de grupos e também de WhatsApp e também do YouTube. Fica a dica aí para vocês. Eu não preciso dizer para vocês que eu já mexo com forminha, que eu tenho. Eu não entrei com as forminhas no YouTube para eu ter coisas. Eu trabalho com as forminhas e trabalhei, foi muito. Entendeu? Eu sou 25 anos de profissão de cabeleireira, sou esteticista, então eu não estou aqui para brincar, gente. Eu não estou aqui para brincar. Apesar de que as pessoas, eu vejo que as pessoas gostam mais, é da mentira. Pessoas que passam receitas mentirosas, produto para curar manchas, não existe isso. Eu já falei para vocês, não existe isso. Eu só estou a questão de querer aprumar meu canal, de acertar o meu canal, que agora que eu aposentei, eu vou começar a botar as coisas em ordem. Vou botar aqui meus diplomas aqui tudinho, tá, gente? Para vocês saberem que vocês não estão falando com nenhuma pessoa alienada, com nenhuma pessoa analfabeta, não. Eu estou aqui para dar o melhor para vocês e não é por orgulho, não. Porque eu tenho obrigação, por mexer com a área de saúde, de dar o melhor para as pessoas que estão atrás da telinha. É minha obrigação dar o melhor para vocês. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer forminha. Nessa forma aqui, tá? E vou... O que eu fiz? Vou fazer algo diferente, mostrar para vocês, olha. Que eu vou frisar. Está vendo? Essa forminha aqui, olha. Que eu vou frisar para vocês verem, gente. Eu vou frisar nesta forminha, para vocês verem a diferença. Vou frisar, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Vou firmar essa forminha, esse molde, nesta forminha. E vou fazer também esta forminha aqui. Esta forminha aqui, está aqui, olha. Está? Vou mostrar para vocês, olha, como que ela fica. Você pode fazer também forminha de doce. E até aí, vocês entenderam, gente? Então, vamos logo para não ficar... para ficar rápido. Sabe, gente? Tem horas que eu me dava... Me dava mais decepção. Agora não me dá mais, não. Sabe? Seja o que Deus quiser. Muita mentira. Mas eu vou continuar dando o meu melhor para vocês. Porque é minha obrigação. E desde o começo eu falei para vocês, né, gente? É muita mentirada. É muita armação, sabe? Eu não consigo me adaptar muito com as mentiras. As pessoas aí, os canais aí. Canal até que a gente pensou que tinha uma certa... Sabe? Uma certa... Como é que eu posso falar? Um certo pudor. Tem muita coisa aí que está me decepcionando, tá, gente? Eu ia até sair. Eu falei, não, não vou sair não. Tem muita gente também que quer que eu saia. Mas eu não vou sair não, porque eu estou aqui por uma finalidade. Eu vou com essa finalidade até o fim. E eu vou mostrar para vocês aqui. Enquanto isso também eu vou cortar meu papel aqui. Sabe, gente? É muito triste tudo que eu estou vendo. É uma mentirada. Pessoas que querem, sabe, entram nas coisas da gente, no material da gente. Ai, eu não estou com paciência, não. E eu não quero ficar aqui, não, que vocês também, o ouvido de vocês não é privado. Ai, eu vou fazer, gente. Eu quero fazer uma forminha bem legal para vocês. Para vocês verem que vocês podem fazer, tá bom? Vocês são capazes de fazer. Gente, eu estou, assim, no calor. Aqui está um calor, um calor. E mexer com essa quentura aqui, só por vocês mesmo. Eu não comecei a fazer essas forminhas ainda. Olha aqui, olha só que está aqui, ó. Está vendo? Ó, ó. Está um sol violento aqui. Um calor, gente, calor que deve estar mais de 40 graus aqui. Aqui não tem como você usar maquiagem. Aqui não tem como você fazer nada. Gente, para falar nisso, ontem, Eu até postei para vocês. Eu fui no Shopping Vitória. Inclusive, esse Shopping Vitória é da família do Mequinho. O Marcos Boaz é o marido da Vanessa Camargo. Ele, assim, é uma das famílias mais tradicionais de Vitória. Entendeu? Gente, uma pessoa maravilhosa. Vocês nunca viram comentário nenhum desabonando essa família. Desde, assim, são daqui do centro também. Família tradicional. Sabe? Eu gosto muito dele. Vanessa, assim, tirou na loteria esportiva. Ah, ela é rica. Ela é rica, querida. Mas ele é milionário, né? E ele já veio de um berço bom. Então, ele não deu golpe, não fez nada. Entendeu? Ele já nasceu. Já nasceu para brilhar. Gente, e assim, eu sou apaixonada nessa família. Quando eu era mais nova, eu trabalhei para eles. Para o avô do Marcos. E agora o pai dele, né? Porque o pai dele que tomou conta de tudo. A TV Vitória, eles têm uma televisão. Eles têm muita coisa. Eles têm dinheiro que não acaba mais. E são pessoas, assim, super humildes. Eu gosto muito deles. Eu era apaixonada no avô dele. No avô dele, ele era muito legal, gente. Muito legal. Sabe? Pessoa que era milionária, mas pessoa simples. Sabia tratar bem os funcionários. Mas eu era apaixonada no doutor Américo. Era doutor Américo. Gente, é uma família, assim, super abençoada. Super abençoada. Não é para o tom chão do saco, porque eu não preciso, né, gente? Mas é uma família super abençoada. Rapaz, sabe? Educado, estudou em colégios bons. Família. Você nunca viu a família. Nada contra a família. Nada. Família íntegra. A gente está fazendo aqui, aqui, ó. É porque... Para ficar mais fácil, porque tem gente que fala que... Pergunta, cadê eu? Na filmagem, achando que não é eu que estou fazendo as forminhas, tá? Mas sou eu mesmo que faço minhas forminhas. Isso aqui é com muito amor, com muito tesão, sabe? Gosto muito disso tudo aqui. Sabe por quê, gente? Também vou falar a verdade. Como o meu celular está com a bateria fraca, então eu tenho que ficar com ele só aqui na energia, senão eu não consigo gravar, entenderam, né? Aí por isso que eu estou aqui, tá, gente? Eu tenho que ficar assim, porque a bateria do meu celular está fraca. Eu vou mostrar para vocês uma outra forma, um modelo de forma. Vou mostrar aqui, deixa eu ver se dá para você aqui, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. E assim, né, gente? Tudo nas mãos de Deus. E assim, né, gente? Tudo nas mãos de Deus. E aí a gente coloca dois. Gente, eu estava vendo aí, né, tanta agressão aí, a dona Rúbia, né, continua. Mas a verdade parece, né, de uma hora para a outra, a verdade vai aparecer. Eu fico com pena dessas pessoas que querem visualização. Ah, ainda falo que eu que quero visualização em cima de dona Rúbia. A minha vida toda foi só defender, sabe? E vou defender, eu gosto muito dela. Vejo até pessoas que sofreram dela e hoje, sabe, deixaram ela aí. Adeus dará. Eu não, gente, eu não sou assim. Recebi muita afronta das pessoas por eu gostar de dona Rúbia, por acharem que eu estou me dando bem. Mas eu não estou aí, não, sabe, gente? Eu não estou aí, não. Porque para mim é importante a vocês, as pessoas que acreditam no meu trabalho. Olha, gente, coisa mais linda. Aí vocês podem depois fazer o que vocês quiserem. Gente, isso que eu falo para vocês, pode fazer no papel, pode fazer aonde que vocês quiserem. Olha que forminha mais linda. Está vendo? Depois, se vocês quiserem, vocês podem enfeitar, botar um monte de enfeitinho. Tudo vai depender de vocês, do bom gosto. E mostrar isso aqui agora para vocês aqui, olha. Quer ver? Como é que ela fica aqui também. Mostrar para vocês a forminha que o pessoal pede muito. Dessa aqui, olha. Como é que ela fica. Quer ver? Olha. Fica muito linda, tá, gente? Para vocês verem, essa aqui já fica menorzinha. Essa aqui vocês podem, sabe? É a coisa mais linda, gente. Eu sou, assim, como é que fala? Coruja. Isso aqui, para vocês verem, que eu estou fazendo várias para vocês. Ah, mas você pode fazer menor a sépala? Claro, gente. Cada um faz do teu gosto. Não é mesmo? Olha, gente. Olha como ela fica linda. Toda repolhidinha, ó. Viu? E aqui está, gente. Está vendo? É ela feita nesse molde aqui, ó. A vermelha foi feita nesse molde aqui. Por aqui por fora, olha. É só pegar o molde e tirar esse desenho aqui, ó. E colocar para frisar, gente. E essa aqui foi frisada naquela que eu mostrei para vocês. E no frisador de gérbera. Olha como é que ela fica, bem repolhida. Tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou trazer mais novidades para vocês, gente. Porque a Max no tecido trouxe cada pano lindo. E eu tenho que fazer muitas forminhas. Mas eu quero usar aqueles tecidos para fazer forminhas finas. São forminhas bem diferentes para vocês. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente.